Melhores Amigas Chefs! Gente, vamos lá. Dez anos. Quem come mais? Carol. Isadora, Isadora, Isadora. Pode fazer o que eu falei errado. Quem é mais cimenta com amizade? Isadora. Já comecei bem tona. Quem é mais tarada? Isadora. Eu me deparei. Quem manda mais mensagem? Isabela. Rafaela. Rafaela. Eu já ia beber de aqui no hábito, já. Quem demora mais pra esconder? Você mesma. Tu mesmo. Porque eu não preciso empurrar a minha mão. Vai, bebe, cacete. Vai. Eu acho que ela não bebeu de novo. Eu também. Mais teimosa? Bia. Por que eu? O que eu acho? Quem pede mais conselho? Carol. Carol. Quem é mais pondura? Rafaela. Rafaela. Eu? Rafaela. Rafaela. Eu acho que a Isadora. Eu acho que a Isadora. Não sei. Não sei. As duas. Rafaela, pode beber as duas. As duas. Sim. A Isadora. Gente, a Isadora é pondura. Eu também. A gente só é consciente. Eu gosto que eu tenho. Tá, tá bom. Pondura. Quem é mais responsável na vida? Isadora. Isadora e Rafaela. Sim. Quebrar o colo. Não sei. É, vai. Vamos ver também. Meu telefone. Então você chora que eu sou padrão. Vai me dar um ano. Ainda não terminei de pagar. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Caralho. Vai, gente. 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 Deixa eu ver. Quem atrasa mais? Carol. 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 Vai, gente. Não mais. Não mais. Sim. Melhorou muito demais. Gente, cheguei várias vezes. Vamos tentar pensar nas coisas do presente. Não do que era histórico. Carol, hoje você é do presente. É o último histórico. Bebe logo. Amiga, carnaval. Duas horas e minutos. Exatamente. É... Quem é mais vida louca? Acho que eu e Carol, né? Carol, acho que vocês... Gente, a parte é retardada. Quem é mais estressada? Bia. Bia. Amada. Eu sei que eu sou amada. Se apaixonou mais fácil. Carol. Porra, já passei dessa fase, galera. Já passei duas vezes. Já passei duas vezes. Já passei duas vezes. Já passei duas vezes. Responsável dos rolês. Cara, responsável dos rolês, nem sei... Qual você... Não, eu consigo... É a Rafaela. É a Rafaela. E a Rafaela também, por mais vida louca que ela seja, acho que eu não vi de passar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Bate aqui, gente. Não é não. Não é não. Olha só. É a Rafaela. Carol, você não. Eu tô sem trabalhar. Carol, você não. Eu trabalhei. Não, eu acho que não. Eu trabalhei. Eu bebi. Eu trabalhei. Eu mereci. Você mereceu esse gole, amiga. Totalmente. Mais bagunceira. Carol. Com certeza. Você não. Amiga. Amada? Fora mais. Isadora e Rafaela. Não, tô tão. Pode dar sentido. Sentidinho. Mais provável de ter relacionamentos casuais. Todas nós, menos a Rafaela. Carol. 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 A mágica. Carol. Carol. A mágica. Carol. Carol. A mágica. Vocês não. Todas nós, menos a Rafaela. Carol, Carol. Carol. Bebe logo, garota. Ninguém vai brindar com você. Carol, vai. Vamos embora. Ah, mas eles têm relacionamento sério. Fários. Fários. Fários que manda. Flerca mais e não dá em nada. Flerca mais e não dá em nada. Flerca mais e não dá em nada. Eu não sei. Eu acho que é a Bia também. Bia também. Dá sempre em alguma coisa. Por que que não dá em nada? Por que que é não dá em nada? Por que que é não dá em nada? Não dá em nada. Alguém sempre vai ser achado. Gente, eu só não tenho paciência de continuar. É a metralhadora de gelo. É a metralhadora de gelo. Hey! 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 Chora por boy. Carol. Carol. Quem é mais veidosa? Bia. Bia. Isso, gente. Eu tô bebendo pelo querido. Só porque eu quero mesmo. Eu tô bebendo pelo querido. Só porque eu quero mesmo. Eu tô bebendo pelo querido. Quem é mais aventureira? Rafael. Rafael. Não. 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 Se fosse eu ia ser ótima. Agora a mulher é ótima. Quem bebe mais? Você adora! E Carol? Carol. 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 Carol pega o outro. Vamos lá! Gente, quando a gente terminar, vai estar uma ponta de cerveja aqui embaixo. Bob Esponja! Todas as músicas saíram nem de Bob Esponja. Amiga, minha versão. Gente, que música era? Dona Esponja! Quem é mais sem vergonha? Literalmente. Eu. De não ter vergonha de nada. Ah, foi ela, eu acho. É, acho que é ela. Chata pra ter relacionamentos. Nunca fui, Zé. É! Não, chata não! Como assim? É difícil de se relacionar, tipo assim, de namorar. Tipo assim, acho que nem tem aqui. Você era pior, até que você conheceu pra gente. Não sei, eu acho que agora eu tô chata pra ter relacionamentos. Eu também. Eu também. Eu também. Tá, eu tô chata, eu tô exigente. Dramática. Quem é mais dramática? Carol. Eu sabia que era. Eu sabia, eu sabia. Quem cozinha melhor? Quem cozinha melhor? Quem disse? Eu. Não sei, antes de ver se a Carol cozinhou, eu... A Carol Paulina. Apresentou. Carol. É? Antes de você chegar. Ah, então não posso julgar. Amada. Prefiro não. Quem estuda mais? Eu adoro. Quem morreria em um apocalipse zumbi? Todo mundo, né? Carol. Carol. Todo mundo, gente. Não, a Carol é mais lesada, amiga. Porque a mulher nem deu zumbi chegando. Ela ia falar assim, vem cá. É um zumbi? É eu. Aí eu falei, quem é você? O que que tá acontecendo aqui? É uma amizade. Cadê o Joaquim? Sim. Amiga, você. Você. Amiga. Eu assisti oito temporadas de The Walking Dead. Daqui eu sou a última a morrer. Já sei eu. Eu sou a segunda, então. Professor Caíra em público. Carol. Pegaram famoso. Pode ser eu, gente. É, eu acho que é tu mesmo. É. Por quê? Por que assim? Por que você pode ser eu? Também pode ser eu, porque... Sei lá, gostaria de ter essa experiência. Tá breve. Famosos. Tô aqui mesmo. Ficar grávida sem saber. Faz xixi nas plantas quando tá bêbada. Gente, quem nunca? Pode ser eu nunca ver. Ah, que brinde coletivo. Ih, gente. Essa é pesada. É incrível. Vocês saem da faca. Não é boa demais, né? Transar na rua. Quem transa na rua? Hum? 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 Hum, gente. Nossa, eu tô muito bravada. É um brindinho. Quem quiser tem de dar tança não. A gente nem brindou, né? A gente se acusou. Hum... Arrumar uma briga. Ah, eu confusou. Beatriz. Beatriz. E a gente, joguei a briga e a gente ia sair. Ela me encostou no cabelo da menina e falou, você não vai encostar na minha amiga. Gente, a Bia é o espírito lutador Espírito rock Não sei nem que eu vou dizer isso Então, cuidado Quem demora mais pra se arrumar? Carol E agora mais ainda Quem é mais carinhosa? Eu, Carol Carol Carol? Carol é o meu beijo Ai, meu beijo Ai, meu beijo Vai cantar as urtinhas carinhosas Ai, meu beijo Vamos começar de fora, Ravel E a mais provável ser presa Eu acho que sou eu Não me perguntem por quê Mas eu também acho Então bebe Quem fica bêbada mais rápido? Rafael Já tá louco, bebe Gente, ela já tá bêbada Não tem graça nenhuma Ela tá louco, bebe Quem é mais curiosa? Eu sou muito curiosa Eu sou bastante curiosa também Não sei Tá, então Quem tem a risada mais escandalosa? Bia e Isadora Juro? Fui super surpresa Bia, então Olha aí Ai, eu nem sei o som da minha idade É isso, não é com certeza Não, mas você também Quando você tá Me contraindo Você tá legal Bebe, gente Eu quero beber também Quem é mais consumista? Carol Carol Bia Oi Oi É, peraí Bia Amiga Amiga Vamos bater na consciência Aqui, ó Olha só Carol, você é muito Você é muito Ah, não Carol Vamos pegar a brinqueira Pelo amor de Deus Porra, vamos pegar a brinqueira Olha a Bia Eu também Amiga, você Pode beber Amiga, você compra mais do que eu Lógico que não Carol Acho que a Carol dá mais importância Pra coisas mais caras Mas a Bia compra em mais quantidade É Eu não acho É sim Amiga Eu morro bebê porque eu quero Tira, que você consome Quem é mais estressada? Quem é mais tímida? Isadora 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 Quem é mais sociável? Carol Não acho Eu Rafaela Não que a Carol não seja A Carol é muito sociável também A Bia também é muito sociável Eu sou a menos Mas a Rafaela Depende do meu amor Quem é mais foda-se? Eu Eu acho E a Carol também É, eu acho Vocês duas A gente se usa Ah, mas depende de qual aspecto Eu também sou muito foda-se em alguns aspectos Eu também sou em alguns aspectos Mas eu acho que no final Tudo É Quem canta pior? Rafaela Mentira Rafaela Rafaela Eu canto aí Rafaela Eu canto uma polinha Vou dar um dó Como Titanic Não é Titanic Canto que vieram o seu coração Não Vai isso Vai, vai, vai Essa daí Pra escrever um som Riii 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 Rafaela Rafaela Achei Já deu pra perceber Quem é mais paciente? Eu Ah, peraí Não sei não Depende, tá Eu acho que a Carol É mais paciente de todas Nossa A amiga é paciente Ela tem mais coisas que Eu acho que eu não vou nem entrar no América Tá bom? Pra vaciar Tá bom? Um, dois, três e Melhores amigas Cheeeeeee Rafaela Aí eu pego e vejo que não gravou nada Tá bom? Música Música